Valete aqui na área a mandarei aquela energia para o meu irmão Fred Dilsen aquele ninja da ilha de roncho e aí irmão tenho observado a tua caminhada a forma como tens esculpido a tua espada um só caminho irmão é descendente de uma linhagem especial de MCs angolanos meus ídolos saliva ácida como Cole Kleber Keita Mayanda claro flagelo urbano diários mantém o teu foco irmão Fred Dilsen um só caminho ver esse e aí E aí E aí E aí Obrigado.